uma outra uma outra questão que me intriga muito né fio acho que para todos são as defesas de arma branca e revolver na arma de fogo né bom eu até questiono muito os mestres de como que a gente deve se importar com relação a isso porque as armas se atualizaram e o nosso sistema de defesa pessoal ele ainda é eficiente contra essas armas todas contra esse preparo do agressor como é que é essa questão e olha no no budô japonês qualquer que seja pode ser judô pode ser que dou pode ser o karatê pode ser qualquer outra coisa juntamente com a parte técnica você faz a parte mental e a parte espiritual do treinamento então um bom mestre de arte marcial ele tem que te ajudar a você entender qual é a atitude correta que você deve ter quando você vai enfrentar uma situação real na rua uma situação real não tem nada a ver de uma situação dentro do jogo todo mundo é amigo todo mundo se conhece sabe que o cara vai fazer tá então o treinamento de um budô real mesmo arte marcial tradicional ela tem que te dar elementos psicológico para você saber o que vai fazer na realidade ali na rua porque veja bem uma faca é sempre uma faca o cara com uma faca na mão 50 anos atrás e um cara com a faca na mão hoje faz o mesmo estrago tá mudar a vida armamento melhorar em termos de arma de fogo eu concordo com você mas arma de fogo você deve evitar tanto há 40 anos atrás quando hoje a mesma coisa tá e o caso de uma faca também você deve evitar de qualquer maneira que é muito perigoso você enfrentar um lutador com faca evidentemente existem técnicas e você poderá usar em último caso no caso você vai ser agredido de qualquer forma você não tem jeito e você vai ter que encarar isso daí agora você querer encarar um cara com uma faca achando que você é porque você sabe karatê porque você sabe jiu-jitsu você vai fazer isso aí é uma falácia é uma mentira e se você colocar uma faca na minha mão na minha mão aí eu sou um cara treinado mas vamos dizer que eu não fosse treinado você colocar uma faca na minha mão eu duvido que algum cara do jiu-jitsu tira ou do karatê ou de qualquer outro tira essa faca da minha mão não vai tirar é muito difícil o cara que vai te dar uma facada não vai dar uma espetada como o pessoal mostra em um curso de defesa pessoal o cara vai te cortar com a faca ele vai usar a faca de uma maneira diferente tá então no último caso você sabe que você vai morrer que não tem outro jeito é melhor você ter as técnicas do que você não ter é muito melhor você morrer lutando do que você não fazer nada mas a situação de defesa pessoal contra qualquer tipo de arma é sempre muito difícil né então é muito mais importante você se preparar psicologicamente com a situação dessa aonde você você por exemplo vou te dar um exemplo se um cara puxar uma faca para na minha frente para lutar comigo na mesma hora vou procurar um tijolo alguma coisa que eu possa jogar na cara dele para não deixar ele chegar perto eu não vou usar uma técnica de karatê ali para para poder bloquear a facada dele eu vou tentar arrumar alguma coisa para atingir a ele antes ele me atingir entendeu então esse tipo de situação e preparo mental o que você vai fazer uma situação dessa e tentar pronto dentro do cara o cara que pratica arte marcial o cara que é budoca por exemplo ele tem que estar pronto com a situação dela então quando ele perceber que a situação pode ir para um lado desse onde o cara vai tirar a faca ele consegue se antecipar ele consegue sair dali consegue fugir ou ele consegue a gente dá um soco primeiro antes do o cara sacar a faca alguma coisa assim né não dá muito tempo de você pensar muito né então é um preparo que você tem que fazer durante seus treinos todo treinamento que tiver por exemplo hoje eu falei sobre isso com meus alunos né quando você tiver treinando com adversário na frente você tem que colocar o máximo de realidade possível nesse treino você não pode fazer o adversário facilitar para você para você conseguir defender você dá uma faca na mão do companheiro de treino e falar para ele falar tenta me acertar de qualquer jeito com essa faca aí uma faca de evidentemente com a faca fake não a faca para treinamento mas a intenção dele te acertar tem que existir senão você não treina para você para você se preparar na realidade né só por aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL